De forma que eu espero que, ano que vem, o Congresso possa atuar de forma vigilante, não só na fiscalização das ações do Poder Executivo, como também fazendo bons projetos de leis e fazendo, com certeza, as grandes reformas que o Brasil precisa. O Brasil precisa passar nesse momento para grande transformação, sobretudo se ele é uma nova ordem econômica no planeta. E, certamente, os países que não modernizarem, os países que não acompanharem um novo momento no planeta, vai ficar para trás. Nós precisamos acabar com a fome, reduzirmos o índice de desemprego, que hoje, lamentavelmente, parte na porta da maioria das famílias brasileiras. Fazemos com que esse país aqui seja um país das oportunidades, da justiça social e que, sobretudo, possamos ter um país em que todos nós tenhamos cidadania. Portanto, aqui, eu vejo com certeza, na minha visão particularmente, que nós poderemos crescer e ter aqui, com certeza, um país em que sua população possa viver feliz e, sobretudo, com dignidade.